Música Oiê, tô aqui com a Simone Ela não queria aparecer gente no primeiro vídeo Mas eu arrastei agora E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre comes e bebes Na verdade quando você contrata o Miniland Isso tudo já tá incluso Tem uma criança aqui do meu lado Com polvilho falante Ela tá abusando do comes Ela tá abusando do comes aqui numa cadeirão Então provavelmente vocês vão ouvir ela durante o vídeo E aí quando você contrata na verdade o buffet Já vem tudo incluso E quando assim me mostrou o cardápio Eu falei gente, a gente tem que falar disso Porque assim, sai muito do tradicional Do convencional O buffet já sai Mas assim, as comidinhas também É, eu acho assim que o bacana, Rúbia É, a mãe hoje que trabalha fora Ou não trabalha fora, né Mas tem uma série de fazeres em casa Então ela quer praticidade Quando ela contrata o buffet Ela quer ficar despreocupada Então o cardápio, né Quando eu penso no cardápio Eu penso assim, é uma coisa que Vai agradar a todos Para todas as faixas etárias Enfim, para quem come Gosto de uma pegadinha mais saudável Uma comida diferente Então a gente tem uma saladinha de quinoa com chia Que é uma coisa que eu gosto Amo de paixão Faço em casa Então é a comidinha, aquela comidinha caseira Que eu faço na minha casa Que eu acho que, sabe A gente deve, quando possível Oferecer para os nossos filhos Enfim, trazer aquela variedade E aí eu trago tudo isso para o buffet Eu acho que o buffet é uma extensão Da minha vida, do meu amor Da minha paixão e da minha casa Por que não? Tudo, né Até os brinquedos assim Sim, os brinquedos, sim Tudo, tudo feito assim Meus filhos são minha inspiração Então tudo é pensado com muito carinho A partir da sua vivência Você vai tirando tudo disso E vai colocando aqui E vou colocando aqui Tem um cardápio assim Que todo ano a gente muda Mas tem algumas coisinhas Que já são praticamente quase um clássico Do Miniland Como o cogumelo chimê De puxar na manteiga Que é esse daqui Já vou provando, então Vai provando, vai provando Que, nossa Desde que a gente introduziu Todo mundo, todo ano pede Tem mãe que já está com a gente Há vários anos Fala, poxa, vai ter o cogumelo Não, é sensacional Imagina, servir chimê Na festa de criança Eu achei isso incrível E é por isso que está tendo esse vídeo aqui Na verdade a gente não precisa escolher O que vai oferecer na festa O pacote é bem completo Então chimê Vai ter Vai ter chimê Quando a gente escolhe um buffet Geralmente O buffet não deixa A gente terceirizar o serviço Não é que não deixa Prefere quineu É isso Acontece isso aqui também não? Sim, sim Por isso que a gente Tenta fazer um cardápio assim Bem variado Que dê pra agradar Realmente assim Todas as faixas etárias Enfim, justamente Pra não haver A necessidade da mãe Subcontratar alguma outra coisa Então, claro A gente tem Os tradicionais Que é o que está na memória De cada criança De cada pai Que é o brigadeiro tradicional A coxinha Mas a gente tem um diferencial Que a nossa coxinha É feita com uma massa de batata Então é tudo muito caseiro Muito gostoso A gente trabalha muito Com a questão da comida Que é uma memória fativa Que a gente traz Da nossa infância Quando a gente pensa Em comida O que a gente pensa? Ai, na macarronada Dos pais Do final de semana Festa infantil É a mesma coisa Poxa, por que você vai Ah, é só festa? Não, a comida Os adultos vêm pra comer Eles querem comer bem Quando a gente ir comer bem Não é quantidade Mas precisa de qualidade É uma coisa que a gente preza muito Então, por exemplo Aqui, tá Depois você vai provar Esse nosso Ai, eu quero Aqui, ó Esse escondidinho Ele é de abobrinha A gente coloca um olho alfredo Por cima Tem uma pimentinha Aí pra dar uma graça Um sabor diferente E é tudo feito na hora Então são coisas assim Caseiras Tudo fresquinho Tudo na hora Então nosso molho de tomate Por exemplo A gente compra o caixa De tomate É tudo muito fresco Tudo feito na hora E é por isso também Que tem essa preocupação Pra você fazer aqui Você sabe a qualidade Que você tá oferecendo Então Eu entendi essa preocupação E aí não tem necessidade nenhuma De dar uma De terceirizar De terceirizar E ter um custo a mais Por conta disso Já que é um cardápio Bastante incompleto Gente E é muito bom Deixa eu ver Você fala Escondidinho de abobrinha Você vai imaginar Uma coisa meio sonsa É É meio soufflé E a gente faz bem temperadinho É maravilhoso Mas eu vou ter um custo a mais Mas eu vou ter um custo a mais Então, se na festa da Helena, além do tradicional, dessa memória que a gente tem de batata smile, de coxinha e de coisas que tem que ter numa festa de criança, eu quero saber desses pratos diferentes aqui, que foi o que me chamou a atenção. Tipo shimeji a gente falou, escondidinho de abobrinha, gente, quero até fazer em casa isso daqui porque tá muito bom. Lá no comecinho é um nhoque frito de ter um recheio de queijo e aí a gente prepara um molhinho à base de cerveja escura só para os adultos. Então é uma coisa assim diferente que a gente traz, que é o que a gente chama de finger foods, que são esses aperitivozinhos. Nossa, é muito bom. Ali, por exemplo, a gente tem um arroz de orvilha, aí a gente faz um pesto de hortelã e a gente só dá aquela graça por cima para dar aquele sabor extra. E aí tem toda uma decoração também, toda delicadinha. Aí que a gente já tinha falado, que é saladinha de berinjela, aí a gente coloca quinoa e chia. Nossa, que sensacional. Muito bom. Gyoza? Bom, gyoza eu sou meio suspeita, apesar que a gente faz ele um pouquinho diferente, ele é assado aqui para ficar um pouco mais saudável, mas a gente faz o molho aqui também no próprio buffet, o molhinho ponzo. Caldinho de lentilha. A gente usa lentilha vermelha porque eu acredito que é uma lentilha mais saborosa e é uma coisa assim que está na minha memória efetiva. Eu sou muito fã de sopa, de caldinho, então assim, primavera, verão, outono, inverno, tem caldinho, tem sopa na minha casa o ano inteiro. Essa maquiagem é uma saladinha de repolho branco, repolho roxo e aí eu coloco o cranberry que eu amo de paixão. Então assim, o que eu amo de paixão eu coloco no meu cardápio. Nossa, é demais. Quando a gente veio ter reunião aqui, né, todas as vezes sempre tem um chá de hibisco gelado. Eu aprendi a gostar de chá de hibisco aqui porque a primeira vez que eu tomei eu sempre tinha uma assim, ai meu, é muito saudável. Quando eu tomei a primeira vez aqui eu falei, gente, que maravilha. Pois é, eu assim, eu não tenho preconceito com comida, eu acho que... É, não pode ter na verdade, porque às vezes a gente vira, olha torto assim e fala, ai, sempre paga a língua, né. Eu acho assim, o que é bacana, se é saudável, se é legal, eu trago pra cá. O chá de hibisco é uma assim, minha paixão que todo dia eu tenho que tomar assim, litros e litros. E aí o truque do meu chá de hibisco é que eu coloco assim, uma estrelinha de anise. Então dá um sabor assim, um sabor todo especial. Tá vendo que a gente fizesse em casa, Henrique? Não ia ser igual, a gente acabou de descobrir o segredo. Tem um truque. Uma coisa assim que faz muito sucesso aqui no buffet, né, isso na festinha de Helena você vai conseguir provar. O suco verde. O suco verde, é maravilhoso. Eu provei da outra vez quando eu vim com a minha menina. Quando você foi, a Paty, nossa senhora, eu tomei tipo, muito, sério. E era de manhã assim, eu tava em jejum, aí eu falei, nossa, eu vou tomar um suco verde que eu gosto. Aí eu fui tomar, gente, maravilhoso. Sim, meu café é da manhã, então o suco verde daqui também é muito bom. Todo mundo pede a receita, né, então é uma coisa que faz muito sucesso. É uma coisa que assim, você vê em festa infantil, não vê. Não vê. Por que que não vê, né? Por que? Tá muito... Ah, é só refrigerante? Não, tem que introduzir, eu sempre ofereço pros meus filhos, então eu acho que é legal. É uma consciência, né? Que eu acho legal, a gente tá vivendo esse processo aí de tipo, mudar, ter uma consciência maior com a alimentação. E nada mais incrível do que ter isso num bife infantil, né? Eu acho que o legal é assim, não é que a gente vai brigar, não é que nada disso. Mas assim, acho que o legal de você mostrar, oferecer e ter essa possibilidade, eu acho que isso é bacana. E tem muita criança, nossa, tem criança que vem aqui que é uma colher de chine de atrás do outro, toma o suco verde. Então as crianças gostam mesmo. Se alimentam bem, né? Se alimentam de verdade. Não, sim, se alimentam de verdade. E esse daqui, o último... E esse é o nosso harumaki de... Você vê que o cardápio é meio assim, eclético, né? Tem uma pegada melhoria e tal, não sei se por conta da Simone, mas... O molhinho, esse molho a gente faz aqui no buffet, ele é caseirinho. Não é aquele molho, sabe, ah, que você compra em matadinho, não. A gente faz todo caseirinho aqui no próprio style. Você vai pirar, Riff. E é um harumaki vegetariano, então a gente tem algumas coisas, né? Alguns pais são vegetarianos, então... Ó, Michelle, tem comida pra você. A minha cunhada é vegetariana. Ah, então, vai ter algumas coisinhas que a gente vai fazer além... É muito bom, né? Só não trouxe pra cá, que é o nosso prato principal, que a gente tem o... A gente serve o arroz, também tudo que é da hora, tudo fresquinho. O arrozinho branco, né? Com aquele alhinho frito, aquele temperinho gostoso, que perfuma a cozinha, hein? Então, esse arrozinho, a gente serve com uma polentinha mole e o ragu de calabresa. E a gente tem uma opção, pra quem não come, de repente, uma calabresa, a gente faz o mesmo ragu com tomate fresquinho, com soja. Nossa! Com a carne de soja. Eba, Michelle, então você se deu bem, querida. Não vai ter que comer frango. Não vai passar fome aqui no Miniland. Não vai passar fome aqui no Miniland. Obrigada, Si, por ter vindo aqui, explicado, mostrado um pouco do buffet, do que a gente vai servir na festa da Helena. Também por ter aparecido, porque ela não queria aparecer. Só ela, viu? Só ela pra fazer isso comigo. Muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber do cardápio, de ver essa conscientização nesse buffet. Isso é uma coisa que eu achei muito legal e que contou muitos pontos. E é isso. A gente não falou dessa rodinha de fruta. Poxa, fruta é uma coisa, assim, que acho que não dá pra faltar, né? Não tem como, né? Não. E uma hortelãzinha, assim, só pra dar um toque, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Agora é hora de comer. Agora é hora de comer.